Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Hoje eu vou fazer a apresentação aí do cavalete da TSW, vocês estão vendo montado aí, até peço desculpas pela bagunça, porque eu acabei de receber ele junto com a bicicleta, que vai ser enviada para a cliente. E aqui eu vou aproveitar para mostrar também, além do cavalete, usar aí um produto da Mucoff para vocês poderem conhecer. Então, esse é um cavalete da TSW, modelo básico da marca, não é comparado, logicamente, a um cavalete top de linha, mas é um excelente modelo que você pode aí usar, não sei se estão vendo aqui embaixo, a parte de produtos em geral. Eu vou até colocar um aqui para ilustrar. Então, um caso aí da Mucoff que eu vou usar daqui a pouco. O suporte de montagem principal, você pode ver que não tem muito segredo de montar, ele é super fácil. E aqui é toda a sua extensão e os seus pés. São quatro pontas, totalmente móveis. E a vantagem é que ele não risca o chão, porque ele tem uma aqui embaixo, se visualizável, ela tem essa pequena parte de encaixe do chão. E ele é totalmente modulável, então você pode montar aqui, por exemplo, ajustar para frente e para trás como você preferir, porque é totalmente móvel essa área. Aqui também, onde tem a blocagem aqui atrás, você pode também modular essa área. E aqui embaixo, você pode montar a outra parte de montagem, que vocês estão vendo aí. E aqui embaixo, a parte principal. Então, recomendação de peso desses cavaletes é de até 20 quilos, tá gente? Não recomendo mais do que isso não, tá? Então, se tiver uma bike, um mountain bike, uma speed ou similares, você pode montar aí com ele. Aqui eu vou fazer uma apresentação junto disso, justamente do produto da Mucoff em ação, tá? Então, aproveitando o gancho. Vocês estão vendo ele aí, né? A versão desengraxante rápido, tá? Então, aqui basicamente a gente vai fazer a agitação do produto, tá? Então, reparem a câmera chacoalhando, porque eu estou agitando o modelo. Então, aqui vocês podem ver que a relação se encontra até que consideravelmente limpa, por assim dizer, né? A corrente que não está lá, essas coisas. Mas como eu sou um cara que gosta de manter as coisas sempre conservadas, eu gosto de deixar tudo limpo. Então, vocês podem ver aí que o câmbio está um pouco sujo, as roldanas também. Então, dá pra ver que está aí consideravelmente sujo. Então, a ideia aqui do Mucoff é isso aqui. Faz a aplicação. Como visto, ele é um aplicador rápido. Então, você faz a aplicação no local, tá? Ele é totalmente solúvel em água, tá gente? Então, ó. Faz a aplicação no local. Claro que aqui eu vou passar a escova, né? Tudo direitinho. Mas aqui vocês vão ter uma ideia já de como ele opera. Como devem estar vendo aí, eu estou só aplicando o básico. Não estou fazendo nada demais, né? Vamos dizer assim. E olha só. Ah, uma vantagem, tá gente? Você pode aplicar ele com toda a segurança. Não tenha aquela preocupação. Ô, Max, vai pegar no meu disco. Ele vai danificar. Não. Não vai danificar em absolutamente nada. Ele é um produto totalmente biodegradável. Então, vocês podem fazer a aplicação segura na sua relação. Então, tá? Shimano, SRAM e etc. Esse barulho de chuva aí que vocês devem estar ouvindo é o produto em efeito, tá? Está tirando já a sujeira aí da bicicleta. Então, aqui, ó. A sujeira saindo aí. Então, vocês estão vendo que está praticamente, né? 2 em 1 aí, né? Então, dá para usufruir legal. Aqui, a corrente sai um pouco do lugar. Porque eu girei o pé de vela para trás. Então, nada que eu retomar aí a sua posição original. Tá? Então, basicamente, é isso daqui. Então, para quem quer um lubrifim, um desengraxante rápido. Que vai fazer a limpeza da bike. Que não vai dar todo o trabalho. E também, que quer aproveitar de um produto legal. Eu tenho aqui à disposição o Biodegrazer, né? Que é o desengraxante. Tenho 3 unidades à pronta entrega. Tá? Então, para quem estiver interessado aí. Só dá um salve aqui para mim. Que eu vou ter o prazer de oferecer para vocês. O Max Bike SP. A sua bike shop na internet.